Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cá estamos nós novamente cozinhando com energia vital. Vocês lembram que eu falei, energia vital é o poder que tem dentro dos legumes, das frutas, das verduras, de tudo que a gente come. Essa banana é orgânica, então ela tem energia vital. E hoje, em comemoração ao dia das crianças, nós vamos fazer um banana bread. Banana bread seria um pão de banana americano, que pra nós é aquele bolo caseirinho, né? Só que como é dia das crianças, dá licença que nós vamos usar gotas de chocolate, né? E pra isso, eu aumentei três novos assistentes. Não, porque a pessoa aqui é chique. A pessoa é chique, tem assistentes. Vou apresentar pra vocês, todos estão com máscara, só eu que não, vocês sabem muito bem por quê, porque senão eu não consigo falar, né? Então vamos lá. Eloísa, por favor, venha cá, minha querida. Quantos anos você tem, Eloísa? Oito. Oito anos, ai que delícia. Vamos lá. Arthur, por favor, venha aqui comigo. Eles que vão cozinhar, viu? Ó, o Arthur também tem oito anos, né, Arthur? Sim. Vem, minha querida, pra chegar mais perto de ti. Eu não morro. Ainda não, né? E nosso amigo Vitor, vem aqui, Vitor. Relógio a noite. Isso. Olha, já viu que já tem um parecido com a Lana aqui, né? Sim. Onze anos. Isso. Ah, mas é da turma, tá vendo? Então nós vamos começar. Eu já dei função pra cada um aqui. Quem que vai amassar a banana mesmo? Eu. Você. Então vamos lá, nós vamos amassar três bananas. Não pode ficar com a cara muito. Vem cá. Ai, ai, é que a banana não vai crescer. Ó, você vai comer aqui. Sabe amassar a banana? Sim. Já fez isso na sua vida? Não acho. Ah, que bom que apareceu isso na banana. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quando tem essa parte mais madura da banana, é a parte mais gostosa pra bolo. Não jogue fora. Amassa e põe no bolo. Então vai começando aí. Peraí que ficou um pedói de banana aqui que pertence ao bolo. Né? Pode amassando. Pode amassando. Que nem se você fosse fazer banana amassada com açúcar e canela em casa. Vocês comem muita banana? Não. Na noite. A noite. Nada com certeza. A gente seita no microondas e coloca canela. Ai, que delícia. Que delícia. É o de sous-chef hoje. Tem três chefes mesmo. Ó, vou facilitar pra você. Dividir um dia. Tá vendo? Peraí que eu tô deixando aqui do lado. Depois a gente joga a fundo. Ou melhor, compostagem. Eu acho que não posso provar. Como é que é que é que é que é? Provar? Peraí. Vem cá. Você tá pegando muito aqui, ó. Vem cá. Se pegar mais aqui, fica mais fácil. Põe esse dedo aqui pra te ajudar. Tá? É assim cozinhar com criança. Tem que dar dica. O forno já tá aquecendo. Eles não vão deixar em fogo. Isso é tia Dana. Tia Dana. Não é chica. Eu me queimo. Deixa que eu me queimo. Espero que ninguém se queime hoje. Já basta o forno que explodiu na minha cara. Eu acho que for. É. Não tirava de nada. Aí tá indo lindo. Maravilhoso. Isso. Força. Força. Deixa eu dar uma ajuda aqui. Meu Deus. Como é que eu quero jogar o grafo? Comer que eu quero jogar o grafo? Você tá fazendo uma rolinha, ó. Vitor. É um de cada vez aqui dentro, tá? Tá. Acontece? Acontece com as melhores famílias, inclusive comigo. Ah, aí faz assim, quando você quebra um ovo, porque a gente não sabe se o ovo está estragado ou não, né? Fiz no celular. Como é que é? Fiz no celular. Fiz no celular. Fiz no celular. Fiz no celular. Peraí que agora eu vou aprender uma coisa. Como? Você coloca a lanterna aqui, aí se tiver um pontinho preto, faz o que está estragado. Visse? Fala que não aprende com criança? Todo dia a gente aprende, gente. Eu vou no método antigo só porque eu já fiz isso, mas eu gostei da sua ideia. Está vendo? Não dá confiança para você ver, viu? Está ótimo. Está ótimo. Pode descansar o braço. Foi muita musculação no dia de hoje. Foi. Você nem comeu com as mãos do que eu mexer, né? Olha lá. Eu já vou misturar essa banana aqui. Está bem amassadinha, viu, gente? Ela está com um cheiro de banana doce, não dá? Uhum. Vocês não estão sentindo o cheiro de banana doce? Sim. Não está sentindo o cheiro lá na vasilha, então? Não. Pode comer. É sabor. Isso. Tem um paninho. Aqui, olha. Pode respirar. Deixa eu virar a sua naranja? Ah, peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Então, eu vou te ensinar uma coisa. Está vendo que tem casquinha de ovo aqui? Uhum. Olha como é que sentiu, olha. Com a própria caça. Hum. Aqui é que a gente compartilha conhecimento. Vamos misturar as coisas agora? Eu vou fazer o seguinte. Vamos primeiro colocar a baunilha? Porque quando você coloca o ovo, uma maneira de tirar aquele sabor de ovo que fica, sabe, querida? É colocando baunilha. Então, põe para mim a baunilha. Vai lá em cima do ovo. Isso. Legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te ajudar e eu vou misturando aqui. Porque é meio chatinho, né? Ó, banana. Não eram os minhos que gostavam de banana? Uhum. Eram os minhos, né? É. Vamos fazer a parte líquida primeiro? Depois a gente vai colocando farinha, essas coisas. Então, vamos colocar óleo. Você põe ele também, por favor? Banana. Está pesado? Está, né? Percebendo. A receita vai estar na descrição, tá? Do vídeo, gente. Esse vídeo vai entrar no canal Coisas de Lana, para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, no momento que vocês quiserem, né? O que nós vamos colocar agora? Vamos colocar o açúcar? Peraí que deve estar pesado. Está pesado ou dá para ir? Dá para ir. Então, vamos embora. Bora lá. Bora lá, meu povo. Pode ir? Açúcar. Pode ir. O bolo tem que ter açúcar, né, gente? Deve ser. E olha, essa banana está muito doce. Vamos pôr o trigo agora? Agora é o trigo. Só dois minutos, gente. Acho que eu vou voltar. Vou tratar. Vou pegar a segunda. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura. Você não pode bater muito o bolo, senão não fica aquele bolo solado, feio. Não fica com ar. Pode ir para mim. Viu? Vamos aprender rápido. Olha, gente. É muito legal você cozinhar com criança. Eu sempre cozinhei com a minha filha. Desde que ela era pequenininha. Agora está com 29 anos, quase 30. Eu nem acredito. Mas aproveitem. Se você tem filho pequeno, eles gostam de fazer isso. Vocês vão mostrar? Não estão gostando? Sim. Vamos direto para a fonte. Pode errar tudo agora. Pode errar tudo. Sim, sim. Ainda tem apoio do irmão, né? Porque esses dois aqui são irmãos. Só. São. Pera aí, que agora tem que ir devagar. Senão vai voar farinha na casa de todo mundo. Todo mundo. Estamos quase lá, galera. Tá vendo que eu calei que não pode mexer muito? Olha lá. Ai, que cheiroso. Vocês estão demais, né? Mas está cheiroso? Está cheiroso. Olha. Está cheiroso. Agora, é fermento de carbonato e sal. Quando eu falo em sal, foi você que perguntou por que sal, né? O sal aguça o sabor das frutas, doce principalmente. Então, todo doce que você fizer, toque uma pitadinha de sal. Foi pra mim. E o bicarbonato, ele dá aquelas bolinhas que ficam no bolo. Se esse bolo fosse de chocolate, ao invés... Vocês viram que a parte minha de gordura foi no óleo, né? Então, ao invés de colocar a medida total do óleo, eu colocaria óleo e café. Acho que a gente vai ter que... Lá vai a dica de novo. Café e chocolate super combina. Café. Café e chocolate. Bolo de chocolate com café e aguça o sabor de chocolate. E mais café. Agora, a parte mais gostosa. O que que nós vamos misturar agora? Chocolate. Pode colocar. Pode colocar sem medo, sem dor nem piedade. Sem medo, sem dor nem piedade. Espera aí que eu tenho que mostrar pra eles. Essa massa, olha que coisa linda. Olha que massa linda. Não bata muito, nenhuma massa, tá? Nenhuma massa bata muito. Você batu no bolo. O trigo, ele não pode ser ativado. Estou falando do termo técnico, tá? Não bate muito, fica de boa. Ó, eu tenho duas forminhas super legais. Adorei essas forminhas. Já fiz algumas coisas com elas. Se, por exemplo, não é o caso aqui desses três, que eu estou com medo dessas duas, não dá pros três, né? Mas se por acaso você está em casa e só você que come bolo, você pode fazer, assar e congelar. Depois você descongela e pode usar, tá bom? Vamos lá, agora vamos colocar as forminhas e vamos pro... Porque é de nós, não vamos pra nós. Vamos ficar lá fora esperando o bolo assar. Mas o bolo vai pro forno, certo? Certo. Deixa eu colocar aqui. Com muito chocolate ou pouco chocolate? Muito, muito. Razoável. Eu acho que vai dar... Eu acho que vão dar até três forminhas, viu? Uh! Elas são menorzinhas. Por isso que o tempo de forno vai ser menor. Se eu tivesse uma forma de bolo inglês normal, ela levaria num forno pré-aquecido de 180 graus mais ou menos 60 minutos. Mas essa aqui eu vou ter que ficar de olho, porque o tamanho dela é menor e ela vai assar mais rápido, né? Então vamos lá. Tá difícil, né? Não ter amizade depois disso, né? Ah, isso aqui também é legal pra fazer cupcake. Que na verdade pode ser até um muffin, né? Como ele tem um negócio de... Uma pegada de pão, pode ser até um muffin. Legal pra levar pra escola. Você pode falar, eu que fiz. Né? Pra fazer um piquenique. Ó, dão três forminhas dessa pequena. E eu vou colocar no forno. E aí, daqui a pouco a gente volta quando ele estiver assado. Né? Guarda aí. Bom, meus queridos, vamos lá. O rolinho tá assado. Tem outros dois que estão terminando. Nessa forno ele levou mais ou menos 30 minutos, tá? Tem que ficar de olho. Palitinho, vai lá. Faz o teste do palitinho. Tem que ter uma boa, né? Aí, o quê? Quantos mais chocolate? Melhor. Eu gosto de boa, entendeu? Eu fiz uma calda de chocolate com manteiga. Vai estar tudo no descritivo. Vocês vão ver lá a receita. É a calda que eu uso pra aquele bolo nega maluca que eu amo de paixão, né? Então eu fiz uma calda. Ela já tá quente. Já esquentei. Já misturei tudinho aqui. Porque como o chocolate nunca é demais, nós vamos colocar o chocolatinho aqui ainda. Vou dar uma curadinha, ó. Agora eu tô trabalhando um pouco, né? Pra vocês. Porque também eu não posso abusar, né? Trabalhei. Tô, tiro o bolo. É. Tá de brincadeira. Agora, se tá quente. Se tá quente, né? Chega perto. A calda tá derretida. Vamos fazer um sacrifício. Originalmente, este bolo não tem a calda, tá? Essa é mais uma invenção da lana, né? Porque a gente gosta de inventar coisa. Tá derrubando mesmo o que a gente gosta. E outra coisa aqui que eu faço em casa, diferente do que eu fiz aqui, em vez de chocolate, eu coloco, às vezes, nozes. Você pode colocar uva passa, castanhas, e pode até não colocar nada. Vai do seu gosto. Nós gostamos de chocolate, certo? E tem que derrubar pra pegar o latinho. Isso tem ostentação? Ostentação. Ostentação. Tá vendo? E agora, é só esperar esfriar um pouquinho, que nós vamos colocar lá dentro da geladeira, no freezer, pra ir rápido, né? Nós vamos colocar ele pra esfriar um pouquinho. E aí, será que vocês querem comer? Sim! Ah, tomei uma picada. Isso, vermelho no meu pescoço, é uma picada de bicho, né? Eles me socorreram. Lá, lá tem um bicho de você aí, ó. Ai, o bicho me picou. Pois é, mata a mão. E eu acabei com isso. Ah, tá vendo, viu? O freezer pegou, me picou o pé, e o raspo, é isso que eu order feito. Eu gosto bastante de chocolate. Então, vamos lá. Vou esperar esfriar, e aí a gente traz pras crianças com ele, tá bom? Bom, gente, finalmente, eu consegui finalizar o bolo de banana no chocolate. Ansiedade aqui, imagina, que isso. Pronto, três bolinhos com calda. Tá frio, mas, se tiver quente, desculpa, a ansiedade é maior, né? Vamos para o que interessa? Sim. Vamos. Vamos para o que interessa, né? Bora. Pedacinho ou pedação? Pedação. Pedação. Pedaço. Ah, pedaço. Aí a gente fala assim, pedaço de mãe, você conhece pedaço de mãe? Não. É sempre grande. Ah, pedaço de pai? Não sei. É maior ainda. É o que pôr. Peraí, ó, primeiro pedaço é triste. Ah, mas olha só. Tá aí, antes de dar para vocês, menta se põe aí. Olha que bonito que fica. Olha as gotas de chocolate no meio. E a banana. Hum, primeiro para a minha leite. De nada. De nada, meu anjo. Vamos lá. Estou dando pedaço de tia. Fica no meio do caminho, né? Essa forminha também é legal, gente. Eu gostei muito da forminha. porque você não precisa juntar, né? Ó. Peraí que tem um pedaço aqui que te pertence. E aí? Tá bom. O que você achou? Tá quente? Não. Não? Tá morninho? Tá morninho? Tá. É que não deu para segurar. Ah, falta o último pedacinho aqui. Hum, hum. Nossa senhora, olha só. Peraí que tem um pedaço aqui que te pertence. Tá cheio de chocolate. É que o meio do bolo normalmente tem muito chocolate, né? Olha isso. Tô e tudo. Olha isso. Hum, hum. Agora como eu não tenho prato, eu vou comer direto na forma. Vocês acham que é um bolo? Brincou. Olha lá. Peraí. Eu gostei, eu gostei. Também. Aqui pode falar de bocateira. Mas tá mordo. Mas gelado fica melhor. Peraí que tem um copo de leite agora. Olha o rico shake. O rico shake. O rico shake. Adiós. Gostou da ideia. Fala pra mim, gostou? Gostou. Eu não quis ir lá fazer o rico shake. Vai fazer em casa pra mamãe e papai? Vamos. Aí, são irmãos. E você? Uhum. Consegue fazer sozinho? Não. É na parte de amassar banana. Amassar banana e pé de réu. E também o forno. Forno também. É perigoso o forno, né? Meninos, meninas. Muito obrigada. Adorei trabalhar esse dia com vocês. E espero que logo, logo. Quem sabe no Natal a gente não tem outros projetos. Você não pode bater carteira. Não vai falar qual é o projeto que eles têm que ficar na ansiedade. Então, o que eles vão fazer? Nós vamos no projeto aí pro Natal, né? Vamos fazer umas frisinhas legais. Deixa eles comerem. Muito obrigada a todos. Obrigada aqui ao Joray Center, a Grande Oriana, a Silvia, o ministro Silvian. E vamos pro próximo. Mês que vem tem mais. Grande beijo. Tchau. Bye. Um beijo pra vocês. Um abraço pra você não. Você é doido. Deu o que eu falo. Deu o vídeo. Fui. Fui. Tchau.